Como profissional, você sabe que o uso dos procedimentos de trabalho seguros e a atenção aos riscos são a atitude correta a ser tomada. Quando você trabalha com eletricidade, deve estar preparado e saber o que fazer quando acontecer uma emergência, tanto de choque, quanto de incêndio causado pela eletricidade. Um choque elétrico ocorre sem aviso e é quase sempre o resultado de erro humano. Sempre que uma parte de seu corpo acidentalmente cria um caminho para a eletricidade, você se torna parte de um novo circuito elétrico. Esta passagem de corrente através de seu corpo é sentida como um choque elétrico. Mesmo se um choque não for grave o suficiente para causar um ferimento direto, o reflexo involuntário de seus músculos pode fazer com que você caia e sofra ferimentos graves. Geralmente os efeitos do choque dependem da corrente medida em amperes que passa através de seu corpo. Uma baixa voltagem pode ser tão fatal quanto uma alta voltagem. Por exemplo, este trabalhador tem as duas mãos fixas na empunhadeira de uma furadeira de metal e trabalha numa superfície também de metal. As mãos estão suadas. Ele está se apoiando numa estaca de ferro e está em pé sobre uma poça de água. Seu corpo está numa resistência elétrica muito baixa. Tão baixa que uma quantidade mortal de amperagem pode fluir através dele, embora a voltagem seja pequena. Uma pessoa que entra em contato apenas brevemente com uma corrente de amperagem baixa pode ficar abalada, mas aparentemente não ter lesões. Isto pode levar ao risco da pessoa não compreender a seriedade do ferimento e ficar sujeita a um choque mais grave logo depois. Mesmo a baixa amperagem ou o breve contato de tempo com a fonte de energia não garante a segurança, pois um fator vital é o caminho que a corrente toma. Todos os seus músculos e órgãos dependem de minúsculos sinais elétricos que fluem ao longo dos nervos. A eletricidade passando de fora para dentro do seu corpo pode romper esses sinais e fazer com que seu coração pare ou que interrompa a sua respiração. São necessários apenas 3 miliamperes, 3 milésimos de um ampere de corrente elétrica passando pelo seu coração ou cérebro, por um milésimo de segundo, para paralisar ou matar. O choque elétrico é dividido em três níveis, do moderado ao fatal. Qualquer nível de choque pode ser fatal. É importante saber como identificar e tratar cada nível de choque. A maioria das pessoas já experimentou a sensação de um choque moderado, que normalmente é o resultado de um breve contato com uma corrente elétrica menor que 5 miliamperes. Geralmente o ferimento se limita a um formigamento na área do corpo afetada e uma leve queimadura ou descoloração da pele. O choque grave é o resultado de um contato mais longo com a corrente elétrica de 5 a 25 miliamperes. Isto pode causar uma dormência ou uma paralisia temporária de partes do corpo. Pode haver dor moderada, a dor aguda e espasmos musculares que podem resultar em perda de controle. A vítima pode também perder a consciência e ter a respiração dificultada. Uma corrente acima de 6 miliamperes para mulheres e de 9 miliamperes para os homens em geral, pode causar contrações musculares graves o suficiente para não permitir que a vítima se afaste da fonte do choque. Um choque fatal ocorre quando um trabalhador fica grudado a um contato elétrico e recebe uma corrente contínua maior que 25 miliamperes. O choque fatal pode destruir os nervos, romper os órgãos internos e até mesmo fazer com que os dentes da vítima se extraçalhem. Pode também causar contrações musculares fortes o suficiente para quebrar os ossos da vítima ou arrebentar os tecidos musculares. A eletricidade gera calor ao passar por uma resistência. Neste caso, o corpo da vítima pode sofrer queimaduras de segundo e terceiro graus, por fora e por dentro. Mesmo nos casos de choque moderado, o primeiro passo é notificar seu supervisor. Esse relatório pode garantir que o mesmo acidente não se repetirá no futuro. Qualquer pessoa que receba um choque elétrico deve sentar-se. Verifique todos os movimentos musculares e se há perda de sensibilidade. Verifique a pulsação e a respiração. Se tudo estiver normal, o choque provavelmente foi moderado sem nenhum dano permanente aos nervos ou músculos. Lembre-se, o choque moderado normalmente resulta de um breve contato com uma corrente menor que 5 miliamperes. Embora possa haver desconforto ou uma leve dor, a vítima pode normalmente voltar ao trabalho. Se a respiração e o batimento cardíaco estiverem irregulares, notavelmente rápida ou lenta, a vítima recebeu um choque grave e necessita de cuidados médicos. Um choque elétrico grave é o resultado de um contato mais longo com uma corrente que varia entre 5 e 25 miliamperes. Os ferimentos relacionados a este tipo de choque frequentemente causam traumas. Pode ocorrer uma fraqueza muscular e queda aguda das funções vitais, como por exemplo no ritmo respiratório, batimento cardíaco, pressão arterial e na capacidade em regular o calor corporal. Se notar que a vítima está entrando num choque traumático, mantenha ela deitada e tranquila. Procure ficar calmo. Sinta se a pele está quente além do normal. Afrouxe as roupas da vítima e tente refrescá-la. Se a pele estiver viscosa ou úmida, cubra-a com um cobertor ou casaco. Se o rosto estiver pálido por falta de fluxo de sangue, deixe os pés num ponto mais alto do que a cabeça. Se o rosto estiver vermelho por excesso de sangue, levante a cabeça da vítima acima do nível dos pés. Lembre-se desta regra simples. Se o rosto estiver pálido, erga os pés. Se o rosto estiver vermelho, erga a cabeça. Se um colega de trabalho receber um choque contínuo, tente desligar imediatamente a força e libertar a vítima da fonte de energia. Use o material não condutor para libertar a vítima da fonte. Pode ser uma cadeira de madeira seca, um cano plástico ou mesmo uma corda. Use um destes objetos para acertar a vítima em um ponto de apoio do corpo, como o quadril, por exemplo. Nunca tente puxar a vítima com suas mãos desprotegidas, pois você pode acabar sendo uma vítima presa no mesmo circuito. Quando a vítima estiver livre da fonte de energia, chame por socorro ou peça para alguém trazer o pessoal de emergências médicas. Enquanto espera, atenda a vítima, usando as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e primeiros socorros. Veja se a respiração está regular, pois um choque fatal pode causar a paralisia dos músculos respiratórios. Veja se há sangramento e pressione diretamente qualquer ferimento para estancar o fluxo sanguíneo. A menos que a vida da vítima esteja em perigo devido ao fogo ou por risco de explosão, não mova uma pessoa ferida. Deixe que o pessoal médico qualificado remova a vítima, pois eles dominam os procedimentos de transporte apropriados. Como choque elétrico, o incêndio é um risco sempre presente num ambiente onde se lida com eletricidade. Mesmo um bom sistema de circuito de proteção não elimina completamente esse risco, pois os incêndios também começam devido à falta de limpeza apropriada, armazenagem ou manutenção precária. Os incêndios são classificados pelos materiais que eles queimam. Qualquer incêndio que envolva equipamento, motores ou fiação energizados é um incêndio classe C. Mas os incêndios classe C causados na origem por falhas elétricas podem inflamar materiais próximos e causar qualquer um dos três tipos de incêndio. Classe A de sólidos, classe B de líquidos inflamáveis e combustíveis ou classe D de metais de combustão. Embora todos os incêndios sejam perigosos, os incêndios da classe C apresentam riscos especiais. A queima de isolantes pode produzir gases nocivos ou venenosos e qualquer tipo de fumaça é perigosa, principalmente num espaço pequeno. O choque elétrico é um sério risco num incêndio classe C. Até que a força seja desligada, o uso de extintor com água pode ser fatal. Os únicos agentes extintores recomendados para incêndios elétricos são o pó químico seco e o dióxido de carbono, o CO2. Apagar o fogo é o mais importante e se somente um extintor de pó químico seco estiver disponível, use-o. Mas saiba que ele pode danificar os componentes elétricos e os motores mais sensíveis. Saiba o local e o tipo de todos os equipamentos em sua área de trabalho e aprenda como usá-los. Todos os extintores de emergência aprovados estão claramente marcados para mostrar a classe de incêndio a que se destinam. Existem várias etapas importantes a serem seguidas durante qualquer incêndio. Mas a segurança das pessoas é prioridade. Se você enxergar fumaça saindo de qualquer equipamento ou invólucro elétrico, aperte o botão de parada imediatamente e desligue a chave principal de energia. Se possível, corte toda a energia elétrica da área, mas deixe as luzes acesas se elas estiverem em um circuito separado. Chame a equipe de emergência do local ou o corpo de bombeiros. Livre a área em perigo de todas as pessoas que não sejam essenciais. Tire qualquer coisa da área ao redor do fogo que possa fazer com que ele se espalhe. Finalmente, se for seguro, use os agentes extintores aprovados enquanto espera pelo pessoal da emergência. A eletricidade é uma força invisível e silenciosa que pode matar sem nenhum aviso quando ignoradas as regras de segurança. Até mesmo trabalhadores mais experientes já se tornaram vítimas ao ignorar as regras óbvias de segurança, como, por exemplo, não desligar a força antes de trabalhar no sistema elétrico. Faça da sua atenção um hábito. Se alguma coisa aparecer estranha, verifique. Condições e procedimentos de trabalho seguros são a melhor garantia contra riscos elétricos. A eletricidade é uma força poderosa. Trate-a com cuidado e respeito e você não precisará ter medo. A-L valididade é uma força permite você mexe na verdade. Obrigado.